Chaga, chaga, chata na piroca Roça aqui no bico do meota Esse é o DJ Luan, o DJ que ela deseja Chama a amiga pra te acompanhar E aí, esse é o verdadeiro Mandelão Bom demais, quando ela tá no clima Palmas da mão no chão, rabetão chacoalha lá em cima Palma da mão no chão, rabetão chacoalha lá em cima Bom demais, quando ela tá no clima Palmas da mão no chão, rabetão chacoalha lá em cima Palma da mão no chão, rabetão chacoalha lá em cima Calma, tranquilo, relaxa sua gostosa Calma, tranquilo, relaxa sua gostosa Mão no joelho e joga, senta na pica e rebola Mão no joelho e joga Senta na pica e rebola A gachota na piroca Nossa aqui no bico do meota Esse é o DJ Juan O DJ que ela deseja Chama a amiga pra te acompanhar E aí, esse é o verdadeiro Mandelão Bom demais, quando ela tá no clima Palma da mão no chão, abertão chacoalha lá em cima Palma da mão no chão, abertão chacoalha lá em cima Palma da mão no chão, abertão chacoalha lá em cima Palma da mão no chão, abertão chacoalha lá em cima Volte mais quando ela tá no clima Palma da mão do chão, a ver não chacoalha lá em cima Calma, tranquilo, relaxa sua gostosa Calma, tranquilo, relaxa sua gostosa Mão no joelho e joga, senta na pica e rebola Mão no joelho e joga, senta na pica e rebola Vai, mão no joelho e joga, senta na pica e rebola Mão no joelho e joga, senta na pica e rebola Vai, mão no joelho e joga, senta na pica e rebola Mão no joelho e joga, senta na pica e rebola